Bom dia, bom dia, estou aqui pelo segundo dia Pessoal, com toda coisa assim, que as vezes nós reclama Chega no descarrega e tal, o cara que está sempre agoniado Tem umas coisas boas, tem que ver as amizades Fiz amizade com esse rapaz aqui, do 13-14 de feira Está aqui, deixa eu ver se eu vejo ele Está aí, nós ficamos amigos aqui, ele é de feira Dá uma aloha aí para a galera, oferece aí Pronto Está aí, está vendo? Desde ontem, né? Aí eu estou falando aqui para a galera que coisa boa da nossa profissão é a amizade Você vê aí, pode ser que um dia a gente venha se encontrar novamente As vezes a gente não se encontra, mas a gente sempre topando aí nas estradas da vida Está aí, caminhão 13-14, o Mercedes Benz Que ano que ele é? 88 ou 89? 89 Está aí, caminhão aí, bacana Eu vou mostrar uma coisa, a originalidade que ele tem, não falei para ele, que ele nem tinha visto Está aqui ó, a Santa Maria que fornecia o vidro para Santa Marina Para ver se vocês veem, então esse carro ainda está com vidro aqui É, 13-14 Ele comprou esse caminhão agora E o outro aqui ó, gente fina Da melhor qualidade Olha esse motor aqui ó, motoristão aí Eu só faço amizade com motoristão raiz aí ó Está vendo? Ele está dando aí um trato aí na... Na cozinha, olha aí ó, o que ele vai fazer? O bife do zoião Está aí Na verdade esse meu amigo aqui, ele é do sul da Bahia Né? Mas ele está morando em feira, né? Ó, está aí ó, a hora da cozinha Dá um salve aí para a galera aí Ah, está aí ó Está aqui ó Aquele lá carregado de papel higiênico E esse aqui de frango aqui ó Vou mostrar a ferramenta dele aí Para vocês darem uma olhada aí Está aqui ó Ele está aqui ó, no 30-30 Vendo esse caminhão, está na segunda viagem Aí ó, vai ligar, vai ligar Ó, apitou Então está aí Né pessoal? É isso que eu estou falando para vocês O bom é a amizade aqui na estrada Que a gente faz aí Muito legal aí Boa Tem uns... Aquele negócio que eu sempre falava para vocês Tem uns motoristas aí Que dão a vontade aí De a gente chamar para um churrasco aí Passar um dia aí Comendo carne, bebendo E contando lorota aí Então está aí ó Ó, em limão Viu?